Algo... e muita suja... ...enemy down! Tango down! Backup! Enemy down! Contact with enemy! Target down! Target's in sight! Tango tá atirando em mim lá na janela... Nem vi! Target down! Tango down! Tango down! Tango down! Tango down! Ah já fechou as dez! Tango quase hein rapaziada! Tango quase pegando diamante! Tango Colon! POPE de rupt合warlight! Tango down! Tango down! Meter para o enemy down! Olha o carrinho Ah, filho da mãe Olha Quezinha também Quezinha Quezinha tá forte Toma O crânio GG